E eu faço uma pergunta aqui para todos os convidados, mas eu acho que tu já respondeu, mas só reforço. Cara, o momento mais difícil da vida pessoal, só para registrar, e o momento mais difícil da vida profissional? Esse aí eu acho que talvez... O momento mais difícil da vida profissional foi em 95. Por quê? Quer dizer, esse momento mais difícil da vida profissional da Covid, eu acompanhei um pouco mais distante, não só de espectador, mas atuando menos por conta que eu estava convalescendo ainda da Covid, e só não pude atuar no dia a dia, todos os dias. Mas a equipe... Quer dizer, eu brinco dizendo, brincadeira, que foi o maior teste da equipe sênior. Eu sumi 30 dias e tudo funcionava. Então foi o maior teste da equipe sênior, foi... Não precisava ter sido, mas foi o meu Covid. Ou seja, sua esposa vai dizer, vamos viajar, e aí, por exemplo, só prever 30 dias. Agora, o maior desafio pessoal, profissional, desculpe, foi em 95 ainda na Factory, porque teve a desinflação, vamos dizer ali, em 93. Você saiu daí, desinflação. Plano real. Plano real. E aí... Dólar 93 centavos. O ponto foi o seguinte, não existia prazo muito longo naquela época de dívida, né? Porque eu peguei a inflação de 45, 50% ao mês, eu definia a tabela de taxa de juros da Factory de manhã e de tarde, pra você ter uma ideia. É uma loucura. Você descontava o duplicado a 52% ao mês. Como é que imagina hoje o negócio desse acontecendo, né? Então, aí houve a desindexação, vamos chamar assim, da economia, né? E aí veio o real, os juros deram uma acalmada. Naquele momento tinha muito cheque, né? Era pouco duplicado, era muito cheque, as cheques operavam muito cheque. E você teve um processo de endividamento da população muito grande naquele momento. Porque todo mundo passou a dar 12 cheques, 24 cheques, 18 cheques, porque as pessoas não sabiam dever e passaram a fazer isso. E aí em 95, veio uma crise de inadimplência muito alta. no mercado financeiro como um todo, talvez comparável com 2008, né? Naquela época, 95. Muito banco quebrou nessa época. Muito banco quebrou nessa época, justamente porque tirou a inflação, né? Você não tinha ganha de inflação, teve inadimplência. Então, foi um caldo naquele momento ali. E eu lembro, como se fosse hoje, que na Factory, o nível de inadimplência foi tão grande, e a gente já alavancava, já tomava de banco, já dava uma alavancada ali naquele momento. E naquele momento, a gente teve dois terços do nosso ativo vencido. Um terço a vencer. Ou seja, a gente tinha a chance naquele momento de dois terços evaporar. E aí, teoricamente, a continuidade do negócio fica comprometida. Total, né? Então, a gente montou um esquema de trabalho naquele momento e virou cobrador, né? Advogado, cobrança, execução. Primeiro, a gente pagou todos os bancos. Para de operar, devolve a grana dos bancos. Vamos ficar só com o caixa próprio. Vamos fazer só aquelas operações que a gente tem um pouco mais de certeza que vão funcionar para a gente pagar aquelas despesas. E vamos para cima de cobrança. Isso foi em junho de 1995. Então, de junho, de maio de 1995 a dezembro de 1995, foi um trator de cobrança. Foi um advogado, empresa de cobrança, etc. A gente chegou a fazer vários leilões de bens tomados. Receber um apartamento, carro, casa, produto de indústria. Você imaginar, a gente recebeu um pagamento de dívida e fez blocos de leilões para poder vender em leilões aqueles produtos, tudo que a gente tinha recebido para repor o caixa, para poder voltar a operar e surpreender a empresa. Então, o pior momento profissional que eu tive. Foi o desafio de 1995 a... eu tenho Adreопрос. Eu tenho me trago também. Eu tenho me trago di logo,